Tá lá, uma rua apacata, o carro vem vindo ali na sua velocidade de patrulha, acalme tranquilamente, epa, deu uma certa kizumba ali, o Trunk Street apareceu, veja que os dois ali um de fronte pro outro numa situação semi lamentável, diríamos ali, ninguém quer ceder, um dos dois vai ter que dar ré para com que a coisa comece a fluir, se não vamos ficar assim para todo um sempre, e a tiazinha resolve sair, tá falando no celular, vai botar uma banca ali e vai falar, você meu filho vai tomar no meio do seu fronho, sai da rua que eu quero passar, a rua é minha, eu que mando aqui, eu mando nessa parada louca, e ainda apontou o dedo na cara, deu uma de xerifona, botou banca e saiu, saiu ali, parece que venceu a batalha, vai entrar no carro e eu acho que deu certo, veja você ali, que ele está dando uma rézinha, e ela já foi para cima de novo, o motoboy ali vai bater um rádio para os cachorros que vai acontecer coisa ruim ali ó, levando o xinxanzinho ali na garopa, ele dá uma rézinha, e ela logo avança em cima menininho, e ela revidou, bateu o para-choque, agora a coisa começa a esquentar, ela desceu, ela está na tpm tunada, viu que botou banca e o tio foi para trás ali, ficou com medo, que isso jovem, ela arrastou, ela é da tribo Cuxaixang, você viu ali meu povo, sai que o cara está com sangue nos olhos, vai passar em cima para matar, sai tia, sai correndo, nossa senhora, é louco menininho, e veja que ela está possuída ali pelo palhaço do satanás, ó, a tia ali veio arrastando, ralou, a buzan foi no chão, a outra ali atrás da árabe ficou escondidinha, veja que ela está se borrando de medo, e ele veio para matar, quer passar em cima, falou sai da frente que eu estou com sangue nos olhos, e ela saiu correndo, os populares se assustaram, e nesse mesmo pic, quer que mostrada ketchup e maionese, inscreva-se no canal Game Mouros que o entrevistador mais incrível de todos os tempos, clique também no vídeo, e veja o boia fria no Mortal Kombat é imperdível, clique no outro vídeo, e veio o feio mais épico de todos os tempos do teatrinho, o Power Ranger na frente das queirancinhas, dando um feio bizarrésimo, fazer amor de madrugada, primeiro paciência, depois a empregada, ehlaga Laga 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 Laga, la lag 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 lagILag tagalaga espacial